Eu vou me permitir dar licença, autores, autora, que vou chamar uma participação mais que especial neste programa também. Estive em Fortaleza e há quase 60 anos ele canta e encanta a minha geração e a geração dos meus pais e agora do meu filho e com certeza a geração do meu neto. Estive em Fortaleza e fui recebido com exclusividade para me mostrar o trabalho que ele faz também com as crianças de Fortaleza. Impressionante como deu certo isso aqui. Ele trabalha com as crianças de Fortaleza com música. No sábado total, senhoras e senhores, um leão em minha casa, senhor Raimundo Fagner. Quem não chora, dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. Eu quero agradecer, Wagner, que você me recebeu. Eu sei que você é avesso à entrevista. Por que você não gosta da entrevista? Ah, eu gosto da entrevista. Você gosta? Gosto, eu gosto. Olha, é raridade Raimundo. Eu adoro dar entrevista. Muitas vezes é que eu bato muito e ainda me evito. Mas não tenha pudor, bata mesmo. Por falar em bater, o que você está achando do Brasil da Copa? Ah, eu estou torcendo pelo time. Vai ganhar? Eu acho que tem muita possibilidade. É? É, mas acho que dentro do campo a gente pode ganhar, mas fora nós já perdemos. Quero vitória, mas o momento é muito delicado. Por mais que a gente saiba que daqui a 10 anos, 5 anos, muita coisa vai ser beneficiada por causa disso. Você se arrependeu em gravar Cecília Meirelles? Me arrependi. Não pela Cecília Meirelles. Eu me arrependi pela família. É? Porque não tinha razão nenhuma de eles terem feito uma tempestade como fizeram. Te acionaram. Primeiro que ali, Gilberto, o problema todo é que no meu primeiro disco tinha um encarte onde eu explicava que aquele poema era uma adaptação do poema da Cecília Meirelles. Esse encarte não saiu. Aí que complicou, porque eu tinha saído da Philips. Mas você deu crédito. Eu dei o crédito no encarte, porque eu citei que aquele poema era inspirado no poema Marcha, de Cecília Meirelles. E só nos quatro primeiros versos tem essa citação do qual eu mudo. Depois é tudo meu. Então se tem saído o encarte, isso não teria trazido problema. Mas a gravadora estava brigada e eles também não se interessaram em me ajudar nisso, em trazer esse encarte. Então eu estava já no fogaréu. Eles queriam me tocar fogo de qualquer maneira. Mas também a música, por conta disso, teve uma divulgação muito grande. Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho dito muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza E esse aqui? Esse é o disco, por favor. O Pássaros Urbanos Pássaros Urbanos Está aqui O desenho do meu parceiro Fausto Nilo Está aqui meu nome em árabe Está escrito o que aí? A Fagner Ah, em árabe, é? É E a nova geração? A música popular do Brasil está indo para onde? Existem dois tipos de música que se faz no Brasil Ou seja, que se toca no Brasil Uma é essa música mais descartável Que é a música dos movimentos Grandemente descartável É grandemente descartável Porque é uma sucessão de figurinhas Que você não dá nem tempo de decorar um O outro já veio E a outra é a elitização do João Gilberto Todo mundo cantando baixinho As FM's então são especialistas Em botar a música para não espantar a mosca Está entendendo? Aquela música que toca e a mosca nem se mexe Então todo mundo hoje Principalmente as cantoras Todas são iguais Todas estão aquele padrão de FM Padrão de qualidade E que você Muitas vezes não distingue quem é quem Então tem esses dois lados O lado mais brega Que é esse que passa rápido E o lado mais intelectual Que é aquele da preferência dos programadores Diretores de execução Da música de qualidade Ela também Claro, tem as exceções Mas ela também virou Uma sequência de coisas da mesma natureza E sem nenhuma indignação de adeus Eu vi o Ney falando isso em Maturso Ninguém solta mais a voz Descreveu a gente Que tem as exceções da mesma natureza É a mesma coisa